Oi pessoal, assim como o YouTube tem o programa de monetização, eu acho que a COS.TV também tem, olha só. COS.TV, R$1,27. R$1,27. E aqui ó, cresça com o YouTube. Como parceiro do YouTube, você está qualificado para ganhar dinheiro com seus vídeos, ter suporte ao criador e muito mais. Para entrar no programa de parcerias do YouTube, você precisa cumprir os critérios de estados abaixo. Depois que você enviar a inscrição, analisaremos seu canal para conferir se ele cumpre nossas políticas de monetização do YouTube. Então pessoal, assim como no YouTube tem monetização... Política de monetização de canais do YouTube Assim como o YouTube tem monetização, eu acho que a COS.TV tem monetização. Sabe qual é o meu sonho? É que em um canal de vídeo como o YouTube, o COS.TV A pessoa pega o dinheiro da monetização e transfere para a conta bancária ou transfere... Ou transferir o dinheiro para o Paypal, o PagSeguro, alguma plataforma de pagamento. Aí sim é que seria muito bom. Não sei, por exemplo, o YouTube tem o programa de monetização. Sabe aquelas propagandas quando você assiste um vídeo do YouTube? Você pega lá, clica em um vídeo do YouTube e aparece propaganda. Aí clica lá... O que está escrito mais ou menos nessas palavras, ou através de outras palavras, Polar anúncio. É monetização do YouTube. Aqui eu acho que a COS.TV também tem monetização, eu acho. Né, pessoal? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.